O que é o Senhor? Glória a Deus! 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 Glória a Jesus! E você tem que vencer! Vencer! Por que Jesus diz vencer? Ao que venceu da areia, comigo o fruto da árvore! Graças a Deus! O que se diz árvore? Ei! Olhem para a arma! O que é o Senhor? 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 A Barcelona? É o se limitado muito grande para a Deus! Ele é nosso grupo a Cristo! Fruto de arrependimento! Fruto de verdades! Aplausos O que quer Só quer escutar que vai receber bênção Só vai escutar que vai receber Casa, apartamento, carro De luxo, moto de luxo Mas quando Jesus desconcerta Aí é sufocado Aí é sufocado Porque a intenção A intenção É querer ter crescimento Sem sofrimento Quando você sofre Você dá na louca coisa Jesus, meus irmãos Ele deixou bem claro O ser humano, ele só aprende na Porrada mesmo Só no sofrimento mesmo Tem pessoa que está aqui Pode aceitar Jesus hoje Pode levantar a mão e entregar A sua vida para Jesus hoje Primeiro, espera cair No UTI Para aceitar Jesus Espera ser preso Dentro de uma cadeia Tomar tantos anos de cadeia Para aceitar Jesus Está aqui Você é livre Lembrando a sua mão Para Jesus Porque a vida é sua A vida é sua Glória a Deus Vai se tocar Glória a Deus E você foi A vida é sua Glória a Deus E você veio Vai se tocar 它 lugar mesmo Vai cair lá Você tinha o meu checado com o canso e com o tubo Cair em cima de uma cadeira de roda Para livrar e aceitar Jesus Se você está aqui Você levanta quando você quer Porque Jesus te deu umas pernas abençoadas Você fazer assim, você consegue levantar a sua mão Binhardo Binhardo Jesus Ele é o Deus Fiel Esperança E fé Perseverança Quem tem esperança aqui que Jesus vai fazer um grande milagre na sua? Vamos ver que Jesus vai fazer um grande milagre na sua? Não deixa essa palavra ser arrancada no seu coração Não deixa essa mensagem ser arrancada na tua vida Não deixa qualquer um chegar e arrancar o que Deus está te dando aqui hoje Não deixa este alimento Não deixa este alimento Esta vitamina que Jesus está dando pra tua aula Exame eu falar que Jesus está dando aqui hoje E seites alimento Exame eu falar umólito Não deixa esse alimento Não deixa esse alimento Não deixa este alimento E aí? Como é que é? Viu o quê? Aleluia! 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 Jesus quer transformar sua vida. Irmão! Hoje Deus te dá uma nova história! Hoje Deus te dá uma nova história! Hoje Deus te dá uma nova história! Aplausos! 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 Seus irmãos estão lá fora te esperando! E eu salvo aquele que faz a minha vontade! É meus irmãos e minha mãe! Aleluia! Porque sem mão de Jesus está aqui! Porque sem mão de Cristo está aqui! Que sem mão de Cristo está aqui! E eu salvo aquele que faz a minha vontade! Que sem mão de Jesus está aqui! Que sem mão de Jesus está aqui! Que sem mão de Jesus está aqui! Aplausos! Muitos vão ver você Quando vem um vendaval Ela vai para um lado, vai para o outro Mas ela fica firme Vai vir um vendaval Diabo vai lutar Satanás vai levantar Mas não deixe essas palavras Não deixe essas palavras ser comidas Pelas águas Guarda a palavra de Deus No seu posto Eu tenho certeza Que tem muitas pessoas aqui Que precisam guardar essa palavra Amém Jesus quer te dar vida aqui hoje É Jesus Ele quer te regar Com o Espírito Santo Você vai ter recebido Busca primeiro o reino de Deus E todas as demais coisas Vão se acrescentar No seu Não busca primeiro o reino material O reino financeiro Busca primeiro Jesus Prioridade Jesus Leva sua mão Prioridade Jesus Jesus Fique de pé Para as mãos levantarem Só a árvore de bons frutos Para levantar A mão vai Então é a mão de Jesus A árvore de Deus A árvore de Deus A árvore de Deus A árvore A árvore A árvore A árvore Vai ver Caio medo do Senhor Que é a dor Levanta sua mão Para o céu Aleluia Levanta sua mão Para o céu E diga Jesus Diga Jesus Eu creio É a minha vitória Diga Jesus Mais sorte Jesus Eu creio No meu milagre Diga Jesus Me ajuda A árvore A árvore Uma árvore De bons frutos Pode se assentar Leva salvo De palmas Para Jesus Pode verificar Deus Pode verificar Pode verificar Deus É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Aonde tem duas pessoas Aqui Que Jesus Manda falar Para essas Duas Pessoas Que ele Tem um Plano Muito Grande Na sua Vida O inimigo Feche Tudo Para te Destruir Só que Jesus Está mostrando A importância Que essas Duas Pessoas Tem para Ele Todos Aqui São Especial Para Jesus Mas Jesus Olhou Para Essas Duas Pessoas Com Olhar De Misericórdia Cadê Essas Duas Pessoas Isso Falta Mais Uma Pessoa Semente Vai Lançar A Semente Foi Lançar Glória a Deus Foi uma Próxima Vitória Dá Glória 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 Dessa Vem Essa Pessoa Que Está Aqui Jesus Vai Dar Palavra Para Esta Pessoa Mil Cai Ao teu Lado Desviu A tua Direita Mas Você Não Vai Ser Atingido Este Exato Momento Seu Nome Está Lá No Cinto De Mar Deus Mostrou Dez Pessoas De Mão Estada Fazendo Cinco Com Seu Nome Lá No Me Mil Carão Deu Lado Desa Pro Direito Mas Você Não Vai Se Atingindo Porque Jesus Já Deu Ordem Para Te Guardar Jesus Está Arrancando Agora Quando A tua Vida Está Arrancando O Lá Cadê Esta Pessoa Está Arrancando Seu Lá Está Arrancando Quando Ele Fala Não 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 Cadê Não 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 Isso Receba Vitória Receba A Vitória De Deus De Deus De Amor Deus De A Onde Tem Uma Pessoa Que Deus Portou Para Tu Negra Atrás Dessa Pessoa Só Que Jesus Manda Falar Não Tem Mas Deus Mostrou As Mãos De Estendidas Cadê Essa Pessoa Cadê Essa Pessoa Não Receba Vitória Receba A Vida Peguei Um Beijo Do Senhor É Uma Pessoa Que Não Precisa Você Levantar A Mão Deus Mostrou Essa Pessoa Recebeu Um Convite Para Ir No Centro de Macumba Você Está Com A Vontade Muito Grande De Lá A Palavra Foi Semeada Se Você Fazer O Que Deus Quer Você Vai Dar Alguns Frutos Lá É Uma Árvore De Raiz Pode Louvar A Deus Com Palmas Duas Pessoas Aqui Que Diabo Quer Fazer Você Sofrer Uma Crise E Nesta Crise Deus Me Mostrava Essas Duas Pessoas Remirando Os Olhos Esfumando A Boca E Jesus Dá O Livramento De Morte Para Essas Duas Pessoas Não Incupai Eu Não Vou Levantar A Mão Porque Eu Não Tenho Nada Jesus Está Falando Irmãos Quantas Pessoas Testemunhar O milagre Que ele Falou assim Ah Eu fiquei Meia assim Porque É isso É isso Só que Depois Voltava Lá Jesus Deu Lembramento Porque Jesus Está Falando No mundo Cadê Essas Vilas Pessoas Não 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 Um Falta Mais Um Não Não Aleluia Deus Não Levanta Sua Mão Pode Louvar Adeus Pode Deus Mostrou Que Três Pessoas Junto No Caminho Deus Mostrou Que Essas Três Pessoas Ouviu A Palavra De Deus Embargou No Coração Cadê Estas Três Lá Fora Falta Duas Cadê Poderia Falhar Receba Falta Mais Um Cadê Essa Pessoa Não 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 Seja breve Vou mandar Até as palmas Seja breve Não 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 Receba 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 Vamos 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 Diga Graças a Deus Tem uma pessoa Aqui E esta Pessoa Que está Aqui Deus Está Dando Vitória Para esta Pessoa Cadê Esta Pessoa Quer A Vitória Poderia Falar Poderia Não Cabeça A mão Levantada Receba Vitória Receba Vitória Diga Dória Amigos Levanta Para o céu Teu voto Teu oferta Aquilo que Deus Preparou Não Seja breve Em nome De Jesus Levanta Para o céu Deus Está revelando Mais aqui Levanta Para o céu Em nome De Jesus Você Que vai Ajudar A obra De Deus Com Teu Dízimo Da Conferta Deus Deu Este salão Agora Da igreja Santidade Ao Senhor Peço Irmãos Que ajuda Nós Amém Jesus Ajuda Nós Para Nós Pagar Amém Eu creio Que Deus Vai Recompensar Cada um De Vocês Amém Jesus Levanta Para o céu Em nome De Jesus Levanta Para o céu Isso Levanta Para o céu Jesus Vai Te Abençoar Levanta Para o céu Miseria 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 Maldição Maldição Invete Sai da minha casa Sai do meu lar Sai da minha vida De laçai Em nome De Jesus Multiplica Senhor Multiplica A farinha Da minha canela O laço Multiplica Senhor Multiplica Multiplica Senhor Multiplica A farinha Da minha canela O agente Da minha Multiplica Multiplica Amém Amém Jesus Você tem que fazer Com fé Você tem que Crer em Deus Você tem que Crer em Cristo Eu tenho certeza Que muitas pessoas Que vão testemunhar Miláveis Para a glória De Deus Hoje é o primeiro elo E mais dois elos Desta grande Poderosa Campanha A unção Que liberta Amém Jesus Vou passar aqui O voto da campanha Vem cá Pega um voto aqui Para passar lá Em nome de Jesus Está aqui também O voto Para o desguista Vem cá Pega aqui Em nome de Jesus Ajude esta obra Que Deus tem bênção Deus tem milagre Para a glória Eu tenho certeza Irmãos Que aquilo que você fizer Pela casa de Deus Deus vai te honrar A pessoa que passa Todo ano Patrocinando Galo Cruzeiro Tem vezes que nem O jogo vai Vai estar ali Todo mês Ali pagando o boleto Porque patrocina Um time de futebol Você pode patrocinar A obra de Deus também Você pode ajudar A casa de Deus também Amém Jesus Diga glória a Deus Glória a Deus Diga a Deus É bom para mim Então meus irmãos Se esta feira que vem Vem receber o teu milagre Vem receber a tua vitória Dá glória a Deus Dá glória a Deus Diga glória a Deus Irmãos Vem todos aqui para frente Para nós orar Porque eu prefiro Chamar o povo aqui para frente Por questão de vigilância Amém Jesus Amém Amém meus irmãos Amém Porque aqui na frente As obreiras estão atentos Os irmãos estão atentos Amém Eu creio que Deus Tem milagre para a nossa vida Aqui hoje Tem Olha como é que está pesado aqui Está pesado Olha como é que está pesado aqui Olha como é que está pesado aqui É mas Jesus Ele está com a mão estendida Aqui no meio de nós Jesus Cristo Está com as mãos estendidas Para nos garantir vitória Para nos garantir milagre Vem cá para frente Para nós orar Vem cá para frente Para nós orar Porque Deus nos mostrou aqui 15 pessoas vítimas De obra de macumba 15 pessoas aqui Que estão sendo vítimas De obra de macumba Jesus pega a vitória Da glória a Deus Jesus está dando saúde Para sete pessoas Que estão aqui no meio de nós Da glória a Deus igreja Põe a mão na tua cabeça Fecha o teu olho Põe a mão na tua cabeça Põe a mão na tua cabeça Fecha o teu olho Em nome de Jesus Cristo Você vai fechar teu olho Aí agora Porque nós vamos orar aqui Os demônios não vão suportar O poder de Deus O inferno não pode suportar A glória de Deus Irmãos O poder de Deus Está aqui no meio de nós Fecha o olho para nós Orar Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Nesta hora gloriosa de oração O poder de Deus A Deus poderoso O poderoso de desvelheza O poder de infinita misericórdia Além do teu povo Além do teu povo O poder do Senhor Além do teu povo Clamando o adeus Pela infinita misericórdia Além do teu povo Clamando o Senhor Por socorro A lei está no meio de Deus Meu pai Que está sendo vítima De obra de macumbaria Que está sendo vítima De obra de feitiçaria De obra de magia negra Este homem, meu pai Que está sendo vítima És homem do inferno Aonde você tiver isso É miserável Aonde você tiver escondida E agora Vai dar teu grito E desesperou Vai dar teu grito E derrota Demônio da Macumbã Eu sei que você está aí Eu sei que você está aí Eu sei que você está aí Só vencerá a avó Eu sei que você está aí Maldito Olha a mão de Deus aí Vai queimar Olha a mão de Deus aí Vai queimar Olha a mão de Deus aí Vai queimar Vai queimar Vai queimar Grita queima ele Jesus Ele queima ele Deus Ele queima ele Vai queimar ele, vai queimar, grita queimar ele, Jesus Grita queimar ele, o demota desesperado, o demota desesperado, grita queimar ele, Jesus Grita queimar ele, grita queimar A igreja não tá ouvindo, tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem que parar Grita queimar ele, Jesus queimar ele, hereu Olha como é que ta pesado aqui você e aparelho Olha como é que ta tosando seu边 no cabê, olha como é que tá rodando onto o demota desesperado queimar ele olha ele, entende Jesus pra queimar como é que o demota desesperado fenilensehi ireu E aí